Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo para vocês aqui no Rocket League Simulator, o sitezinho aqui que simula o Rocket League. E mano, muita gente aí no vídeo passado que eu fiz abrindo caixa no Rocket League Simulator, falou porque eu não abri no jogo e tudo mais, é porque no jogo eu não tenho chaves, por isso que eu não abri as caixas Victory no Rocket League mesmo, sabe? E eu estou gostando muito aqui de jogar aqui nesse site, que é o simulador do Rocket League, eu acho que é muito divertido, eu passei hoje um bom tempinho aí jogando e dando umas farmadinhas aqui no inventário, lembrando que esse site é só para você se divertir, esses itens não irão no seu jogo, tá ligado? Muita gente pensa que esses itens, se eu vincular contra o da Steam vai ir para o meu Rocket League na Steam, mas não, fica só aqui no site mesmo, é só para se divertir. Eu sei que tem muita gente que não gosta de assistir esses vídeos aqui, que não são no Rocket League de verdade, mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que gostam, então por isso que eu vou continuar aqui gravando essa paradinha aqui. E eu estou gostando bastante também mano, de usar esse site, sério é o mesmo, eu estou gostando muito, até que vocês podem perceber que me inventaram, eu estou com 0.3 keys, ou seja, eu não tenho nenhuma key, porém mano, olha como é que só me inventaram. Eu consegui dar uma farmadinha aqui nos itens, olha só mano, eu tenho 4 Tum, que é a explosão de Gol, eu tenho um 20x, eu tenho 2 Werewolf, 2 não, tem uns, é 2, 2, eu vou selecionar aqui por preço, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, se eu selecionar para o preço que está, não, pera, esse aqui, aí mano, por preço. Pessoal, o item mais caro no meu inventário é o 20x, depois é o 2, tem o 4, tem o sub 0 também, e cara, meu inventário está custando algumas keys, até que bastantinho, eu gostei de dar aquela farmadinha, sério, é bem daorinha, e cara, no vídeo de hoje eu separei uma paradinha aqui para nós, eu vou fazer só duelo no vídeo de hoje, mano, só duelo, vai ser um vídeo de x1, de x1 no site, para quem não sabe o que é duelo, eu entro aqui na minha duelo, certo, no site, e por exemplo, esses caras aqui já postaram, esse cara aqui, ele está apostando 109 chaves, se eu clicar em Join, eu teria que apostar entre 98 e 120, só que eu não tenho tudo isso para apostar com o cara, aí quem ganha leva tudo, é tipo 50% de chance de ganhar, sabe, e ó, que nem esses dois caras, ó, cada um apostou um Trigon, né, que tem o mesmo preço, esse cara ganhou, ou seja, levou o Trigon desse cara aqui, ele perdeu, e mano, essa parada é o que mais faz você, eu acho que o passo a seu inventário, né, o passo a seu inventário, você crescer no seu inventário, Eu farmei só por aqui, e hoje, pelo jeito, não quero falar nada, mas eu estou com sorte, tomara que a gravação não estrague a minha sorte, eu vou entrar aqui nesse joguinho aqui, só de começo, ó, 7 keys, esse cara aqui, 7 chaves, ó, vamos ver, vamos apostar 7 chaves com ele, botar os itens mais bosta aqui, porque é melhor ter item mais bosta, aqui ó, eu botei 6.04, mais um item, Ah, eu não posso botar mais, né, trolei, vou colocar esse aqui então, 6.29, ainda não dá, 7.7, ó, estou entre a margem de 6.5 e 8.3, vou dar um join aqui, e alguém já entrou no duelo, é, eu demorei demais, eu fiquei enrolando ali, pra selecionar os itens Essa bolinha de baseball, meus amigos, eu apostei com ele 3 vezes agora, antes de gravar, perdi todas, não aposto mais com esse cara aqui, esse cara é sortudo, não tem como, não tem como, ó, ninguém tá apostando, ó, e se no caso, você não encontra ninguém pra apostar, ou algum preço que você goste, dá pra criar um joguinho, ó, Create Game, Eu vou começar aqui com uma parada baixa, né, eu vou apostar aqui, vamos ver, umas 9 chaves, 9 chaves tá bom, vamos lá, criei aqui, 8.99 keys, vamos ver se alguém entra aqui no meu joguinho, vamos lá, vamos lá, mano, alguém tem que entrar pra apostar com nós, pra nós testar a sorte aqui no vídeo, ninguém vai entrar no meu joguinho, sério, é que geralmente a galera gosta de apostar mais aqui, né, mais chaves, mas alguém vai entrar com certeza, ó, esse cara tá apostando 17, ó, Eu poderia, vamos apostar 17 com esse cara? Vamos lá, mano, estou louco, 16, ó, já dá pra apostar só com 20x, ou não, alguém entrou no meu joguinho? Alguém entrou no meu joguinho, e eu ganhei, mano, ó, apareceu a mensagem aqui que eu ganhei, olha só, eu ganhei, mano, é, já tinha aparecido antes, na real, né, meio que bugou, ganhei, ó, eu ganhei esses 5 itens do cara, um Luminous, um Balacar, um Nipper, uma Nipper Red Floresta, um Infini, um Werewolf, mano, estou com sorte, e hoje eu estou com sorte, Vamos apostar um lance um pouquinho mais alto agora, a gente vai subindo aos poucos, né, ó, nenhum, nenhum tá apostando, 39, olha, o cara apostando 195, do you know the way? Ok, né, mano, ok, vamos lá, vamos criar o nosso jogo, vamos criar, vamos criar um de, um Toon aqui, só um Toon, Create, vamos ver se alguém aposta com nós? Ó, seriam 9.8 chaves, ó, o cara já apostou, o cara já apostou aqui com nós, vamos ver, Ele apostou um Toon também, então é de igual pra igual, vamos lá, ganha, mano, eu estou falando, hoje eu estou com sorte, ganhei outro Toon pra conta, manos, hoje estou com, vamos apostar aqui já, mano, ó, 8.22 case, esse é o preço que eu quero, apostar um Toon aqui que eu acabei de ganhar, não, o Toon nem dá, ele passa até do, do preço, 8 pontos, esses dois dá, dá um join aqui, e, bugou, ah, não, alguém já entrou, tá, alguém já entrou ali no, na paradinha do cara, 8.26, vamos lá, 8.26, 8.106 já dá, ninguém apostou, ah, acho bom, né, acho bom, vamos ver aqui, mano, ó, se eu ganhar eu levo todas essas, esses muito raro aqui, ele ganha um sub zero, mano, eu estou com muita sorte hoje, isso não é normal, isso não é normal pra mim, eu estou ganhando tudo, eu não sei o que está acontecendo, manos, eu estou ganhando exatamente tudo que eu estou apostando, não me perguntem porquê, Eu vou criar um jogo aqui de algumas cases, mano, só pra dar uma emoção maior aqui no vídeo, eu vou apostar 2 Toon, 2 Toon, vamos lá, isso seria 20 chaves quase, ou seja, se eu ganhar, eu vou ganhar 20 chaves, né, porque eu vou ganhar 20 chaves do cara, digamos assim, em item, certo? Ó, o cara já entrou, ele já botou um Stormwatch aqui, mano, vale 21 chaves, vamos lá, vamos lá, minha, minha, ah, ele ganhou, perdi, mano, dessa vez eu perdi 2 Toon, o cara levou a melhor, Mas tudo bem, a gente ainda está positivo, ó, 7 chaves, eu vou dar um join aqui, esse é o preço que eu gosto, já vamos dar um 8 pontos, não, passei um pouquinho, 8 aí, agora sim, agora sim, dá um join aqui, vamos ver, vamos ver, eu me juntei ao cara, cadê, 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 não estou vendo aqui, né, mano, eu estou muito cego, eu estou muito cego, vamos ver, Engasguei, engasguei, eu ganhei de novo, mano, eu apostei quantos no vídeo de hoje, 5, eu ganhei 4, se eu não estou enganado, mas é que o mais precisava ganhar, eu perdi, vamos de novo, eu estou sagaz hoje, vamos apostar agora 1 sub 0 e 1 Toon, 15 chaves, 15 chaves, vamos lá, vamos lá, hein, alguém já vai entrar aqui que eu estou ligado, vamos ver, vamos ver, vamos esperar para o nosso oponente, ele vai ganhar 2 Black Mart, né, se ele sair ganhando, Mas, mas eu quero ver se ele ganha de mim, mano, porque eu já estou com sorte, aquele cara ali foi exceção, né, vamos combinar, foi exceção, olha o Mike, olha o Mike, olha o Mike, vamos lá, Mike, vamos lá, Mike, ganhei, mano, ganhei 33 chaves, quer dizer, eu gastei 15 e ganhei 33, saí ganhando aí umas 16, 17 chaves, 10 chaves, vamos lá, 10 chaves é uma parada legal, 4 nipper pintada, hein, apostar aqui, aqui, 10.95, join, join, Entrei aqui, mano, vamos lá, se eu ganhar, eu vou ganhar 4 nipper pintada, 2 brancas e uma, ah, perdi, mano, perdi do Ramedeu, perdi do Ramedeu, bom, era só 10 chaves, então, nada que me abale muito, ó, mano, o cara gosta, o cara gosta de zomba verde, o cara tem muitas, eu só estou aqui pela zomba verde, não queria falar nada, mas, essa é a verdade, vamos lá, mano, 2 Black Markets, aí, agora foi, agora foi, Eu preciso ganhar zomba verde, tudo pela zomba verde, tudo pela zomba verde, perdi, perdi do Ian Neck, H, eu perdi, ó, o cara entrou, ó, Ian, sabia que alguém, ah, mano, é o cara que ganhou de mim antes, aí, ó, sai, Ian, toma, Ian, é a vingança, é a vingança, por que que tu não apostou a tua zomba verde, eu só queria a zomba verde, mano, a vingança contra o Ian, apostar aqui 13 com esse cara? Nossa, o cara, a gente tinha uma zomba, uma infinium cobot, vou até deixar ali, porque achei bonitinho, o cara apostou 13, 10, 12, 13, aí, agora vai, agora vai, aí, apostei aqui, mano, vamos ver, ó, o Mike, o Mike, eu não lembro se eu perdi do Mike, eu ganhei, mas agora eu perdi, eu sei que eu enfrentei o Mike antes, eu não lembro se ele ganhou ou perdeu, se tu ganhou o Mike de mim antes, meu amigo, você está em dívida, hein, Você está em dívida, eu vou apostar todos os itens mais caros que eu tenho, 61 chaves, vocês confiam? Eu confio, create, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gurizada, 61, que Deus esteja do meu lado, que a sorte esteja comigo, se eu perder, eu irei me ferrar, vamos lá, alguém, alguém se atreve, o Zeca, o Zeca, o Zeca, o Zeca, ganhei, 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 manos, esse, Era o duelo do meu inventário, ganhei 121 chaves, nossa, deixa eu até dar uma olhada aqui no meu inventário, mano, estou muito feliz, estou muito feliz, eu vou fazer só mais um duelo para finalizar o vídeo, agora, mano, olha só como é que está aqui o meu inventário, mano, agora está bonitinho o meu inventário, hein, agora está formoso, mano, 94, vocês confiam? Oito, é, mano, é, agora, esse sim, é o duelo do meu inventário, eu gosto de apostar, sou um cara que arrisca, se eu perder, eu vou perder tudo isso, eu acabei de ganhar, né, um Stormwatch, acabei de ganhar uma Draco Pink, e, se eu perder, vamos levar tudo embora, mas vamos lá, eu confio em Deus, mano, a sorte, hoje, e Deus estão do meu lado, é, mano, não apareceu ninguém, eu vou cancelar aqui meu duelo, dá para cancelar aqui embaixo, cancel o duel, tá, e eu vou entrar em outro aqui que eu achar de valor alto, tem que ser um valor aqui, ah, 82, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, 68, aí, join, nossa, meus amigos, é agora, para finalizar o vídeo, para ganhar 161 chaves, eu escolho o GGFFF, por quê? Por quê? Perdi tudo que eu acabei de ganhar, mas, Bom, mas então é isso, eu acabei de perder aqui bastante agora, no final, mas, mano, muito divertido esse site, eu tô gostando bastante de fazer vídeo aqui, tô gostando também de farmar em off, eu espero que vocês gostam também de usar esse sitezinho, eu sei que tem muita gente que não dá bola para esse vídeo aqui que eu faço no site, mas, enfim, se você não assistir, beleza, porque eu curto de fazer esses videozinhos aqui, eu sei que tem muita gente que gosta, tá ligado? Mas, enfim, mano, se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o like, no próximo vídeo aí, eu vou trazer fazendo a roletinha, né, mano? Mas é isso, mano, deixa aqui o like me ajuda demais, se inscreve também, se você não é inscrito, que não custa nada, Tá ligado? E aí, sim, mano, deixa aquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, e eu fui! Fui!